Vai ser tudo a fazer Mas quando fores embora Contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai Assim se vou lembrar Tu és toda vez E não devo esquecer O que consigo é de mim De ser assim que o meu Ajuda em guardar Que odeia por mim Onde é por mim E com o tempo se eu perdi O que consigo é de mim Que amanhã vai crescer Mas como uma vida Para mim vai ser o seu E quando fores embora Contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai Eu sempre vou lembrar Tu és toda vez E nunca vou esquecer O que consigo é de mim Tu és toda vez Tu és toda vez E o meu Ajuda em guardar Que odeia por mim O que é por mim E com o tempo se eu perdi Eu sei que vamos estar Sempre juntos E o nosso Deus E o nosso Deus Que viva Não quer dizer Que eu E quando precisas De mim Senhor 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 Deus Senhor Deus Deus Que viva Eu Deus Eu 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 vou ter alguns problemas. Você gostou? Você não parece? Você está bem? Ela se chama Sara, é minha filha. Est-ce que você ainda gostou de uma música? Eu gostaria de ver você para terminar esse show.